O Sertão tem jeito, se o nordestino e o cangaceiro compreenderem que o homem e a mulher do Sul também têm defeitos e que a terra e a oportunidade do Sul também são difíceis de se conquistar e de se fazer lucrar e render que não existe liberdade no Sul e nem dignidade O Sertão tem jeito, se o nordestino e o cangaceiro